Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Alcione Boa Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje, como prometido, eu vim falar um pouquinho como foi a Páscoa, o que eu fiz de novo, o quanto eu lucrei, faturei com a Páscoa esse ano de 2022. Espero muito que vocês gostem, tá? Se puder, já curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal. Gente, eu não sei, minha voz tá estranha. Hoje eu estou, né, estou meio de cara, estou meio ainda esquisita. Hoje é dia 22 de abril, tá bom? Hoje eu passei muito mal, muita dor de garganta. Aí fui do médico à noite, levei o Arthur também, que ele estava meio ruizinho. Ele está com uma tosse alérgica e eu fiquei com muita dor de garganta. Não sei se foi por conta da faxina, sei que doeu tanto, gente, que a gente foi para o hospital hoje à noite. E aí hoje eu estou de atestado, estou em casa. Tomei ingressão ontem e hoje estou tomando antibiótico para melhorar, porque é a garganta mesmo que infeccionou geral. Tanto é que eu acho que estou falando pelo ouvido, né? E estava muito infeccionada, estava com muito pulso. Graças a Deus já está melhorando, né? Já estou quase 100%. Segunda-feira eu volto para ver a rotina, se Deus quiser trabalhar fora, né? E com a confeitaria também, a partir de segunda-feira. Esse fim de semana, o feriado também não fiz nada. Semana eu também não fiz nada. Eu estou bem descansando da Páscoa. Mesmo eu dando essa pausa, ainda assim afetou a minha saúde, infelizmente. Eu vim aqui para as considerações fidais. Nessa Páscoa, gente, eu não consegui gravar tudo para vocês. Vocês sabem que eu trabalho fora. Eu tenho um filho de três anos. Tenho esposo, tenho casa. E eu amo a confeitaria, né? A confeitaria, eu falo que a minha paixão é a confeitaria. Então, assim, entre fazer e gravar, eu acabei fazendo. Porque, né, tinha minhas encomendas, meus clientes. E deixei essa parte de gravar, assim, o que deu só. Porque era muita correria, né? Um dos pontos que eu também vou falar para vocês que eu melhoraria no próximo ano. Me perdoem mesmo da voz, gente. Eu sinto que eu estou falando pelo nariz. Não sei se está assim, mas a sensação... Eu estou falando pelo nariz porque eu estou surda de um ouvido. Por conta disso, né? Dessa dor de garganta infeccionada e o pus. A tosse dele é alérgica mesmo. Graças a Deus, não deu nada. O doutor de examinou, não deu nada. É mais alérgica mesmo. A gente tem que agora passar por alergista para ver quem tem alergia. Acredite que seja poeira, porque aqui é a rua onde moramos. Não é asfaltada, tem muito pó, passa carro toda hora. Eu acabo de limpar a casa, tem pó. Então, assim, é isso, né, gente? Até a gente melhorar ir para um lugar melhor, né? Aqui moramos de aluguel, né? Como vocês sabem. Então, assim, quem sabe mudar de outra casa, alguma coisa assim. Mas, voga os futuros, né? Então, vamos lá. Para as considerações da Páscoa 2022, gente. Uma coisa que eu vi que deu muito efeito foi divulgar a Páscoa, né? Fazer a pré-Páscoa, divulgar os produtos bem antes. Então, assim, um mês antes eu já estava fazendo mili-ovos. Estava já postando, né? Cardápio, os preços. Já fiz cálculo, já postei. Divulgando, divulgando mesmo. E deu super efeito. Tá? Outra coisa que eu também gostei muito desse ano, porque foi, assim, uma paz, tranquilidade a Páscoa. Pedir 50% de entrada de todos os ovos. Eu fiz, gente, a Páscoa em cometas até 10 de abril, né? Com 50% de entrada. E aí o pessoal foi depositando. Teve muita gente que, tipo, dia 30 já estava acertando. Então, eu fui trabalhando com esse dinheiro da entrada. Ou seja, 50% eu peguei. E investi na Páscoa, queria comprar chocolate, embalagem, sacolinhas, laço, etiquetas, etc. Então, eu peguei 50%. Aí, o restante do pessoal deu da entrega. Mas muita gente acertou tudo, assim, da entrada mesmo. Porque como foi pagamento, né? Dia 10 de abril já a pessoa recebeu. Então, o pessoal foi lá e já acertou tudo. Então, eu achei que super compensou. Foi super tranquilo dessa parte de receber. Não tive problemas, graças a Deus. E eu coloquei a opção também de aceitar a carta de crédito. Porém, com a taxa da maquininha. Porque os meus preços, gente, de ovos de Páscoa já estavam bem em conta. Uma, porque eu trabalho com chocolates nobres. Os ovos de... Eu sempre coloquei. Ovos de Páscoa acima de 150 gramas. A casca, né? Todos os ovos de Páscoa eu trabalhei com chocolate nobre, da garoto. Tanto o branco, o blend, né? Que foi o blend com meio amargo. E o leite. E o meio amargo. E as lembrancinhas. Eu sempre trabalhei com o mesmo chocolate que eu trabalho durante o ano. Com as trufas, pão de mel. Que é o Genuine, né? A cobertura da Genuine meio amargo. E a branca também, que é maravilhosa. E é uma delícia. Então, assim. Deixei sempre isso bem claro, especificando. Que eu ia fazer dois cardápios. O sério e o mais baratinho, assim, né? Porém, eu vi que não compensava muito. Porque o chocolate dobre pro fracionado. Tava dando uma diferença pouca. Porque aí eu pagava 40 de 2 quilos. No dobre, eu paguei 56. Então, assim. Pra mim, eu acho que ficar dois chocolates e eu ia acabar me confundindo. Eu ia dar algum BOzinho aí. Então, eu preferi trabalhar só com a linha da garota esse ano mesmo. Ano passado, eu trabalhei com vários. Trabalhei com Cical, garoto e Genuine. Porque era o que a gente conseguia encontrar, né? Porque tava aquela pandemia. Como esse ano, eu consegui comprar antes as coisas, né? Fazer o estoque. Então, deu super certo. Outra coisa. Uma coisa também que eu gostei. Que deu super certo. Foi fazer caixas de ovos de colher padrão. Que eu comprei lá na Cayamba Festas. Cayamba Caixa, se não me engano. As caixas, tudo padrão. Mesma cor. Branco. Tudo branco. E as pequenininhas também. Tudo branco. Só mudou os kits de confeiteiro que eu comprei, né? Da minha prima. E tudo padrão. Vocês viram as fotos dos vídeos anterior, né? Com o laço barro, alguns foram com o laço azul. Dependendo da pessoa que quis, o laço azul. Ou o laço vermelho que tava disponível. E embalagem também de ovos normais. Duas opções. Ou feminino ou masculino. Não fiquei botando, sabe? De personagem, essas coisas. Porque ia dar muito trabalho pra mim procurar. E também, né? Da hora podia acabar a embalagem. Se se confundir, ia acontecer alguma coisa. Então, era ou menino ou menina. A pessoa me falava. Só as coisas que dava pra ser opcional. As caixas do mini confeiteiro. Que eu coloquei até dia 30 de março. Não tive muita encomenda dos mini confeiteiros. Porém, as kit e a pronta entrega que eu fiz. Saiu tudo. Tinha bastante. Acho que eu vendi uns 10 kit mini confeiteiro. Tá bom? O que mais? Bom, outra opção pra vocês também que estão começando agora. Não ter muita opção, gente. Eu ainda coloquei ovos de 150, 250, 350 e 500. Só. Aí dos normais teve de 150, 250, 350, 500. O que mais? É. E o trufado também só teve de 350 e 500. Porque o ano passado eu trabalhei com todos os tamanhos. E, nossa, dá muito trabalho. Então é melhor pegar o tamanho só. Tipo assim, o P ou o G. Ou o M e o G, que nem eu fiz. E trabalhar nessa linha. Porque aí você não vai ter tanta coisa assim. Correria. Mas se você trabalha sozinha, que nem eu. Gente, eu falo pra vocês. Essa páscoa eu me superei. Tô de parabéns. Porque eu nem sei como eu fiz tanta coisa. Em tão pouco tempo. Porque assim, geralmente quando eu morava lá na outra casa. Era laje. Eu fazia as cascas uma semana antes. Dava o choque térmico certinho. Embalava, deixava toda a caixa de papelão bonitinho. E elas não derretiam. Aqui, gente. Aqui é a telha. Aqui é o calor. Que eu não sei de onde veio tanto calor. Então não segura. Mesmo com o choque térmico, não tava segurando o calor das cascas. Então eu tinha que fazer e armazenar na geladeira. Então pra não ficar o período longo da geladeira. Eu fiz da semana de Páscoa mesmo. Eu fiz a produção da segunda. Entreguei da terça. A produção da terça. Entreguei na quarta. Da quarta entreguei na quinta. E assim foi. Fazendo as cascas. Fazendo os recheios. E entregando. Então foi uma loucura. Teve dia que eu fui dormir três horas da manhã. Acordar às seis. E trabalhar. Chegar do serviço. Continuar fazendo. Entregando. Mas, gente. Não tem gratificação melhor. De que trabalha com o que você ama. Sabe? Eu não me disforço. Porque eu sabia. É uma coisa que eu amo fazer. E quando vem a renda, né? A rentabilidade. O lucro. De uma coisa que você ama fazer. Parece que assim. Você se sente totalmente realizada. Gente. Já tô falando há quase nove minutos. Vocês aí me perdoem o vídeo longo, tá? Mas era pra eu fazer todas as considerações finais. E ajudar vocês aí. Que estão começando a empreender agora. Então é isso que eu estou fazendo, tá? Outra coisa também. Que super amei. Que super bem. Me deu muito, gente. As tags do ovo bento, né? Bento. É o bento cake. Mas é... Eu acho que troca o nome dele. Eu não lembro o nomezinho dele. Aquele emojizinho do bento cake. Eu fiz, né? Com a Saratresanato. As tags ia pros ovos. Gente. Como que vendeu? Porque ficou muito fofo. Muita gracia. Eu vou deixar umas fotinhos passando aqui no final do vídeo. Pra vocês verem. Mas ficou muito legal. Muito fofo. O pessoal amou. Uma coisa que sempre vende. Todo ano, gente. Vende muito. É controle. Controle de videogame. Ainda mais o que eu faço. Que vocês podem ver aí no canal. Tem muito vídeo. No vídeo... A playlist de Páscoa tem. Os vídeos, né? Eu pinto. Eu não coloco o MM. Porque fica muito grande. Muito esquisito. Eu pinto com chocolate mesmo, né? Os controles. E super sai, gente. Tanto o mini quanto o grande. Saiu bastante. Eu aumento o preço. Porque, né? Teve um aumento de tudo. Controle grande. Eu vendia 35. O pequeno eu vendia 15. O pequeno é pequenininho mesmo. É 120 gramas mais ou menos. O grande dá 250 gramas. 300 depende do recheio. Outra coisa que saiu super bem também. Que eu fiz de última hora. Que eu nem ia fazer. Que eu comprei essa forminha o ano passado. E eu não fiz. E eu não fiz. Foi as cenourinhas recheadas. Gente. Como saiu cenourinha recheada. Eu fiz de última hora. Falei. Ah, vou fazer aqui. Tem bastante chocolate branco. Fiz. E vendeu que nem água. E os coelhinhos também. Gente. Todo ano esses coelhinhos saem. Todo ano eu falo assim. Não vou fazer esse coelho. Porque tem que dar muito trabalho. E eu só tenho uma forminha, gente. Fiquei até 3 horas da manhã fazendo coelho. Acho que eu fiz mais de 30 coelhos com a cenourinha. Que é o que tu vai passar aqui do lado. Os fotos. Vocês dão uma olhadinha. Tá bom? E são isso. Considerações. Sempre pegar a antecipação de 50%. Divulgar em todas as redes. Eu divulguei bastante no Instagram. Não muito, né? Mas mais no WhatsApp, Instagram. Mandei lista de transmissão. Agora, os pontos negativos que eu preciso melhorar ano que vem. Trabalhar sozinho é bom, gente. Mas desgasta muito, muito, muito mesmo. Vocês podem ver aqui. Eu falo assim. Hoje, o que eu estou passando, assim, dessa área da saúde é falta de eu me policiar e me reorganizar pra, no caso, teria pegado pelo menos alguém pra me ajudar pra lavar louça, sabe? O geral da cozinha. Porque foi bem desgastante. Então, assim, pra me programar, quem sabe ano que vem, eu consigo uma pessoa pra me ajudar na Páscoa, né? Ou nas datas comemorativas. Outra coisa também, que eu fiz os recheios na mão. Então, isso cansou bastante. O ponto é melhorar. Próximo ano. Dove Jesus. Vou estar com a minha panela mexedora pra me ajudar a ir na Páscoa. E na... Não só na Páscoa, né? Todas as datas comemorativas que eu gosto de fazer. Principalmente Natal, Dia das Mães. Eu gosto sempre de fazer alguma coisa. E o outro ponto também que eu preciso melhorar é ter um freezer ou uma geladeira só pra confeitaria. Porque essa semana da Páscoa, gente, a geladeira ficou só pra confeitaria. Nós comemos o que deu. Tipo, se eu chegava no serviço, eu fazia, sei lá, macarrão. Tinha dia que eu fiz ovo, arroz misturado. Assim, comia e tinha que, tipo assim, comer aquilo que tinha. Porque a geladeira estava especificamente só pra confeitaria. Tanto é que na hora da semana passada a gente não comeu fruta, não comeu legumes que tinha que comprar. Eu comprei porque a geladeira era só pra confeitaria. Então, esse é o ponto também que eu preciso melhorar ano que vem. Em nome de Jesus, ter meu próprio freezer ou geladeira só pra confeitaria. Na verdade, eu tenho um freezer, mas eu preciso arrumar ele. Porque eu não sei também se ele tá funcionando. Eu acho que é só trocar o gás, uma coisa assim. Mas que esse ano ficou muito em cima também. Gente, foi aquela coisa, né? A gente só lembra, assim, das coisas que eu tava perto. É o balde brasileiro. Outra coisa, né? É isso, divulgação. E, gente, eu vi que, assim, graças a Deus meus clientes fiéis, todos os estudantes compram. Eles permaneceram. Meu preço estava muito, mas muito em conta. Comparado, assim, ao preço das concorrências. Isso que eu trabalho com chocolate dobre. Então, ano que vem eu quero melhorar. Eu quero pôr o meu preço justo e de acordo com o preço das outras pessoas. Mesmo que eu faça o meu cálculo. Dê a menos, né? Tipo assim, dê a mais. Dê ok, né? O que eu quero lucrar. Mas eu vou colocar na mesma faixa. Por quê? Eu vi, assim. Meu ovo era bem recheado. Tinha decoração bonitinha, ok? Porém, tipo, quem trabalhou com fracionado cobrou bem mais que o meu, que era dobre. Então, assim, eu quero tentar aliar isso. Pra não ter prejuízo. E também, assim, pra não ficar, né? Como se o meu ovo fosse inferior. Sendo que o meu ovo era feito com chocolate dobre. E não era fracionado. Então, assim, tem que estar do mesmo nível, né, gente? Porque qualidade é tudo. Então, se eu tenho qualidade, eu posso ir cobrar um pouco a mais por isso. E vamos lá o que mais eu sei que vocês estão curiosos pra saber. Quanto eu faturei nessa Páscoa, gente? Páscoa de 2022, né? Eu não gosto de falar muito valores, mas eu vou falar. Porque vocês já me conhecem, né? Então, essa Páscoa, gente, foi abençoada mesmo. Foi uma loucura total. Mas, graças a Deus. Ó, eu faturei 4.124 reais. Foi esse meu faturamento da Páscoa. De lucro, gente. Eu tirei 2.000 reais pra investir na Páscoa. Então, eu lucrei 2.124 reais. Então, tá um lucro super ok. Pra mim, que trabalha sozinha. Que fiz tudo sozinha. Corrida total. Sozinha, sim. Porque, assim, em casa, produção, né? Mas o marido ajudou muito, né? O marido lavou louça. O marido fez entrega, né? Fora também as outras pessoas que me ajudam a minha irmã. Que, às vezes, eu precisava de alguma coisa. Ela tinha, me socorreu. Então, foi muito abençoada essa Páscoa. Graças a Deus. E, gente. Esse meu lucro, este ano, pela glória de Deus, eu utilizei para meu benefício próprio, gente. Porque todo ano eu investia, usava ele pra conta de casa. Fazer alguma coisa pra casa, assim, coisas que a gente tinha que fazer, né? Esse ano, não. Esse ano, vocês estão aí vendo eu com outros olhos através deste celular novo que eu comprei. Consegui comprar meu celular novo, gente. Pra ajudar aqui no canal também. Porque o meu já tava trincado faz um bom tempo. Vocês lembram? Até que eu tenho um vídeo que eu mostrei que ele trincou. Tava bem embaçado. Já a tela frontal não tava pegando direito. A câmera dele não é boa, né? Do outro que eu tinha. Esse aqui, gente, tô aprendendo a mexer. Então, pode ser que esteja aí na câmera, mais ou menos. Mas é porque a câmera desse celular é boa, gente. É 50 megapixel. E ele é o Xiaomi Redmi Note 11. Então, do meu lucro, eu comprei esse celular. Eu paguei a faixa de 1.424, porque teve o frete. Comprei na Amazon Prime. Então, uma ferramenta de trabalho pra vocês, pra mim também. Tanto pros doces, confeitaria, né? Vlogs aqui do canal, do outro canal também. E também o que mais que eu fiz com o meu lucro. Eu arrumei o cabelo. Eu dei uma cortada. Vocês viram aí que eu cortei o cabelo. Fiz umas luzes. Dei uma boa melhorada aí no visual. O que mais? Comprei umas roupinhas pro Arthur. E é isso, gente. Foi esse o meu lucro. Mas assim, eu sou muito feliz. Muito grata a Deus. Porque eu consegui comprar uma coisa que faz tempo que eu tava querendo. Comprar. Quero um celular novo, né? Por conta do investimento aqui. Pra trazer conteúdos mais bonitos, legais aqui do canal. E pra mim também, né? Confeitaria, tirar fotos legais. Então, eu tô muito feliz. Muito agradecida a Deus, primeiramente. E a todos os meus clientes que compraram comigo nessa Páscoa. Que fizeram da minha vida abençoada, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem de curtir, compartilhar, comentar. Se inscrever aqui no canal. Um super beijo. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe de faltar paz, amor, alimento. A fé, a saúde, a coragem, a iluminação. E esperança. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Hashtag Rumo ao Dia das Mães. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.